Foi prorrogado o decreto que determinava o fechamento de shoppings no Espírito Santo. A medida vai até o dia 12 de abril. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governador Renato Casagrande. A Prefeitura de Linhares também prorrogou a suspensão de algumas atividades no município. O prazo, que inicialmente ia até o dia 31 de março, agora vai até o dia 4 de abril. A medida vale para festas, eventos, estabelecimentos de atividades físicas, creches e hotelzinhos. A Secretaria de Saúde suspendeu as visitas nos presídios e o trabalho externo dos detentos. A decisão visa garantir a segurança de detentos, parentes e servidores. Os familiares que precisarem de alguma informação podem entrar em contato por e-mail com as unidades prisionais. A Secretaria de Estado de Saúde retificou os dados do último boletim epidemiológico. O boletim trazia o número de sete casos confirmados em Linhares. Porém, um dos casos era de um paciente oriundo de Soretama, que tinha sido atendido em Linhares. Sendo então o primeiro caso confirmado em Soretama. Os números do boletim atualizado mostram 155 casos notificados, 84 casos suspeitos, 64 casos descartados e 6 casos confirmados em Linhares. Sendo que 3 casos foram curados clinicamente e os outros 3 estão em isolamento.